Música Esse dia é um especial, eu vou contar a verdadeira história do Natal Sinto Deus que tem o seu melhor, o melhor que eu sinto que eu poderia ter Deus amou o mundo de tal maneira que não posso imaginar Deus amou o mundo de tal maneira que não posso imaginar É Natal, alegria salvoar, quando o mundo deseja, esse dia tão feliz É Natal, quando o mundo deseja, o mundo deseja, o nosso salvador Papai Noel que nada, meu Deus é quem me guarda, meu presente foi a salvação Papai Noel que nada, meu Deus é quem me guarda, meu presente foi a salvação Papai Noel que nada, meu Deus é quem me guarda, meu presente foi a salvação Papai Noel que nada, meu Deus é quem me guarda, meu presente foi a salvação É Natal É Natal, a alegria está no ar, vamos todos festejar, esse dia tão feliz Papai Noel que nada, meu presente foi a salvação Papai Noel que nada, meu presente foi a salvação E o nosso salvador É Natal Amém